Aí, português do sertão, conversa agora com o Tenente Dimitri, o que foi que aconteceu aqui no polo de confecção? Bom, a princípio recebemos uma ligação, né, informando a respeito de um incêndio, né, aqui no polo de confecção. De imediato, a guardação veio ao local. Chegando ao local, constatamos que era apenas um princípio, né, uma peça de madeira queimando no polo, porém, no corredor do lado de fora, né. De imediato, extinguimos esse princípio, fizemos um pequeno rescaldo no local para separar esse material que estava queimando e resfriamos o local, né. Aproveitamos também para dar uma averiguada em todo o estabelecimento e vimos que está, até então, sem perigo, sem risco nenhum. Caso esse fogo tivesse alastrado, poderia ser um incêndio de grandes proporções? Ah, com certeza, né, verificando o local, tem muito material inflamável dentro do estabelecimento, muitas carteiras, né, tipo escolares amontoadas, né, que com certeza se esse fogo chegasse até essas carteiras, com certeza poderia trazer um dano maior. O fogo chegou a atingir o teto? Chegou a esquentar o teto, né, alguns, um pedaço assim, aproximadamente 30 centímetros do caibro começou, estava começando a incendiar-se. Mas graças ao Corpo Bombeiro conseguiu controlar essa situação? Ah, com certeza, foi controlado a tempo, de não correr risco de maiores problemas. A população de Cajazeiras ainda tem uma certa preocupação com os números, caso de incêndios, acidentes, qual é o número que a população pode chamar o Corpo Bombeiros? O Corpo de Bombeiros atenta através do 193, né, às vezes ocorre, às vezes por um operador ou outro, às vezes liga para cá, cá em Sousa, ou o contrário. Se o 193 não der certo, tem o 3531 6933, que aí não tem esse risco de cair no local errado, mas o telefone usual é o 193.